Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática e hoje você vai aprender a como limpar a memória É, ela aqui ó Vai entender que não é simplesmente passar uma borracha na memória, tem alguns cuidados que você tem que tomar antes Como questão de pegar em contato, entendeu? O modo como você pega, o modo como você passa a borracha Vamos para o computador, a gente vai entender melhor O primeiro detalhe já começa aqui Você tem o modo para tirar a memória, tá vendo? Quando você aperta aqui e aperta aqui, ela já sobe Eu tirei o cooler dela para ficar mais fácil para vocês verem o que está acontecendo Vou tirar a memória Evito de pegar a memória assim, entendeu? Às vezes você está com eletricidade estática na mão E você pegando, você dá uma descarga estática na memória e pode queimar ela Então, pegue sempre assim ela, tá vendo? Você vai reparar outra coisa também Que o slot também está sujo, tá vendo? Então a gente vai fazer uma limpeza dupla Na memória e no slot Vamos limpar primeiro aqui o slot Que já está na frente Vou passar uma escovinha aqui Prontinho Está limpo o slot Agora, vamos limpar a memória Na hora de limpar a memória, como eu falei, já tem que tomar alguns cuidados Você segura a memória assim Tem vários tipos de borracha Tem esse aqui que o pessoal usa, que tem um lado azul Que é bem mais áspero O lado rosa, laranja, esse aqui Rosa E tem essa borracha aqui Essa aqui é bem antiga, eu gosto de ter uma borracha branca bem firme Na hora de limpar os slots Perdão, na hora de limpar os contatos da memória Tá vendo que está sujo aqui Tem os contatos bem em cima aqui Esses contatos que você deve evitar de passar borracha junto nele Passar só nesses contatos aqui amarelo Vamos passar aqui Espera aí, deixa eu ajustar Aqui, olha Está vendo? Só aqui Lembrando que esse vídeo é mais voltado para as pessoas iniciantes Um salve aí para o Michel Que deu a ideia para fazer o vídeo Você que é um usuário mais avançado Tem alguns vídeos bem mais avançados aí no canal Você dá uma pesquisada Vai nas playlists lá de tecnologia E vlogs Você vai entender melhor Não tem erro Passou a borrachinha e tal Limpou Deixa eu passar aqui Está pronta a memória Limpinha Tá vendo o slot? Cheguei a brilha Vamos colocar a memória de volta agora no PC Segura aí Na hora de devolver a memória Só temos que tomar um cuidado Porque essa memória Você pode reparar que ela tem um corte aqui Está vendo? Ela vai ser encaixada aqui Coloquei no slot aqui Notem que o corte Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui Notem que o corte bate justamente com a memória Mas eu já vi alguns técnicos e tal Alguns clientes fazendo isso aqui com a memória Ó E por incrível que pareça Uma vez eu consegui ver um cliente que conseguiu Quebrar essa trava do meio aqui E encaixar a memória Então não façam isso Fechou curto no computador e queimou o slot Está vendo que ela não encaixa? O corte está aqui Na memória E a entrada está aqui Então se viu que não entrou Você simplesmente vira a memória Virou a memória Ó lá O corte encaixa perfeitamente Deixa eu tirar o zoom Vai apertar aqui nas duas extremidades As travas já vão fechar Ó Fechou, tá vendo? Abri de novo Abriu Vou apertar Deixa eu apertar de um jeito que vocês consigam ver Ó Vou apertar A trava vai subir Subiu Você vem E prende ela Fechou E esse foi o vídeo de hoje Agradecimentos aí ao professor Michel Que me deu a ideia De um vídeo bem simples e rápido Sobre limpeza de memória A gente se vê no próximo vídeo Vai aparecer dois vídeos aqui Aqui e aqui E aqui no meu rosto Inscreva-se Não se esqueça de inscrever no canal Aqui, ó E os dois vídeos E a gente se vê na próxima E aí? Não vai clicar não pra ver o próximo vídeo? Valeu E aí? E aí?